Obrigado. Caros internautas, meus cumprimentos, estamos aqui para conversar sobre economia, especialmente sobre economia brasileira e também de Santa Catarina. É um prazer a gente estar aqui conversando e trocando ideias e que essas ideias posteriormente reflitam entre os estudantes, empresários e amigos e internautas. Nós vamos conversar hoje com um amigo de muito tempo e um amigo que tem bastante experiência na área empresarial, o Israel Marcon, que é administrador e ele é empresário também e vice-presidente da Fiesc, localizado, centralizado aqui em Lages. Mas antes eu queria fazer uma pequena introdução e falar de uma preocupação que os brasileiros têm já há muito tempo. Há vários anos nós estamos discutindo essa questão da desindustrialização, que é um problema grave no Brasil, que começou a ser discutido anos atrás, especialmente com a agressividade da China, que mandava tudo quanto é produto para cá e acabava com muita empresa, como acabou com muito, até alguns setores industriais acabaram desaparecendo, por exemplo, no interior de São Paulo, coisa que eu presenciei pessoalmente, eu estava lá pessoalmente, eu vi um desastre econômico causado pela China e causado também pela inépcia do governo federal de não ter nenhum programa ou a maneira de se defender disso aí. E se defender do comércio internacional de deslealdade e de produtos baratíssimos, quase de graça, seria uma obrigação do governo federal. Bom, muito bem, o que nós estamos vendo agora e um pouco estranhamente, os economistas e articulistas de jornal, estão muito quietos a respeito de uma situação grave, que eu quero conversar com o Israel, que é a situação geral da indústria no Brasil. Esse ano, nós esperamos uma queda de 8% no ano de participação no PIB, e nós já estivemos muito, muito mais do que isso, a participação hoje que está em torno de 10% e provavelmente fecha 9% em 2015, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, era quase 18%, eu lembro de um número de 18,8%. Então, imagine que vamos fechar em 9%, que é uma queda imensa, uma queda quase inacreditável. Nós temos uns dados da Confederação Nacional da Indústria, e justamente eu gostaria de perguntar ao Israel, que é vice-presidente da nossa Federação das Indústrias, aqui de Santa Catarina. Israel, essa queda de participação no PIB, quer dizer, a indústria está se tornando cada vez mais irrelevante no Brasil, e nós vamos acabar nos transformando num grande fazendeiro. Essa queda preocupa a Fiesc, preocupa os empresários? Não há alguém que esteja falando do processo de desindustrialização como algo preocupante? Eu gostaria de saber a sua opinião. Primeiramente, então, bom dia, Delbrando, por favor. É uma satisfação poder participar do teu programa. Obrigado. É com alegria que a gente participa hoje aqui contigo para falar um pouco sobre economia, e mais ao tema ao qual eu entendo um pouco mais, que é justamente a indústria, que nós representamos, então, a federação aqui na nossa região. Certo. E da tua pergunta sobre o processo de desindustrialização e a participação da indústria no PIB, obviamente que ele nos preocupa, nós vemos o índice de credibilidade hoje que o empresário percebe da economia, do positivismo dessa economia, ele é muito baixo, talvez um dos mais baixos da história. Ele hoje é abaixo de 38 pontos, o que significa uma confiança muito baixa do industrial na economia. Então, isso reflete também o sentimento dos industriais em relação a esse período que nós vivemos. A indústria, ela já teve a sua participação muito maior no nosso PIB, na nossa economia, e hoje nós percebemos essa queda, como você já mencionou. Inclusive, este ano, os nossos números nos mostram que até o mês de setembro, houve uma queda de 7%, de 6,9% na produção industrial. Isso, o Brasil. Então, isso também reflete em números aquilo que nós estamos vivenciando hoje de retração na nossa produção industrial. E isso nos preocupa, obviamente, porque nós entendemos que a indústria, onde há indústrias, há também um desenvolvimento humano maior, há uma divisão maior da riqueza. Então, nós percebemos que o nosso estado, por ser um estado onde a indústria tem ainda uma participação em torno de 30% no seu PIB, nós percebemos que aqui se vive melhor, se há uma distribuição melhor. Então, é preocupante isso a nível de Brasil. Isso nos deixa muito preocupados. Até, eu gostaria de pegar esse argumento que você usou e dizer o seguinte, há alguns anos, mais de 10 anos possivelmente, as pessoas passaram a detestar cordialmente a indústria. Em boa parte por causa da poluição. Os rios morriam e a fumaça e mau cheiro e o barulho, etc, etc. E essa ideia, digamos assim, agressiva, está sendo substituída agora. Porque, finalmente, prefeitos e governadores estão entendendo que o papel da indústria é fundamental. Não só porque gera impostos e renda e salários, mas porque a indústria tem a capacidade de gerar inovações e transferir a redução dos custos para outros produtos, que, por sua vez, utilizam esses produtos mais baratos, ou crescentemente mais baratos, fornecidos pela indústria, e também pode aumentar a sua taxa de eficiência. Essa ideia, que é uma ideia, digamos, não tão difícil de compreender, está, digamos, se espalhando e, novamente, as pessoas, e eu digo os prefeitos e os governadores, estão aflitos em trazer mais indústrias. Agora, por uma série de circunstâncias, justamente agora, e essas circunstâncias, justamente, eu quero perguntar para você agora, justamente agora que a gente pensa de maneira mais simpática em relação à indústria, a indústria está encolhendo. Eu perguntaria, Zé, de quem que é a culpa, exatamente, é claro que nós podemos identificar uma entidade, ou coisa assim, mas a culpa é dividida por várias causas, você não acha? Concordo. Acho que a indústria, ela sempre, acho que essa visão que você colocou, um pouco, com certeza, distorcida do que a indústria representa, porque se nós entendermos a importância que essa indústria tem para a economia, não só do país, mas como dos estados e aonde nós moramos, o nosso município, nós vamos perceber que essa guerra que muitas vezes a gente trava para mostrar a importância dessa indústria, e o quanto ela é, por exemplo, aqui na nossa região, o maior valor adicionado que retorna para o município de Lares, por exemplo, hoje, quase na sua totalidade, ele vem da indústria. Vem da indústria, perfeitamente. Então, há uma incompreensão de uma boa parte da sociedade, acredito que isso hoje tenha mudado, principalmente nessas questões ambientais que você falou, porque não se fala em desenvolvimento sem sustentabilidade. E isso a indústria, pelo menos a nossa indústria catarinense, vem dando exemplo e vem buscando, através, ao longo do tempo, cada vez se tornar uma indústria mais eficiente, mais sustentável, se falando em meio ambiente também. Sem dúvida. E buscando sempre a competitividade, uma competitividade maior que nos mantenha firmes, porque como eu já citei na primeira resposta, nós acreditamos que a indústria é muito importante para o desenvolvimento. E nós precisamos ter da sociedade esse entendimento e abraçar junto conosco as causas da indústria. Você estava falando dessa questão da importância, se nós aqui no Brasil vamos ter uma indústria que pese, digamos, 9% no PIB, nós podemos comparar esse número, ou a participação da indústria no PIB, com alguns países industrializados, como, por exemplo, Estados Unidos, que está em torno de 15%, com um setor de serviços muitíssimo grande e eficiente de lá. É claro que o setor de serviços tem que crescer, mas a questão, por exemplo, da produtividade no setor de serviços, a produtividade no setor de serviços brasileiros é catastrófica. E a gente tem conversado muito nisso, a respeito disso, a produtividade dos serviços, talvez com exceção do comércio, talvez com exceção de bancos, que esses dois setores estão dentro da área de serviços, mas você examinando o resto, a taxa de produtividade é muito baixa. Então, apregoar que temos que crescer muito mais em serviços, pode ser uma falácia, digamos assim, pode ser um engano, e coloca a nossa indústria numa situação talvez um pouco mais difícil. E eu acho que a diversificação industrial que o Brasil conseguiu é muito importante e deve ser mantida. Inclusive, como você está falando, aqui na nossa região. A nossa região é diversificada. E é, inclusive, um dos motivos que nós passamos, se podemos dizer assim, com um pouco menos de dificuldades nesse momento que a gente vive, por essa diversificação que nós temos na nossa região. E por termos setores importantes também, que são setores que, apesar das dificuldades que nós percebemos no país, ainda são setores que tiveram um saldo positivo na sua produção e nas suas vendas. Que aqui é fácil nós identificarmos o setor de alimentos e bebidas que tem a sua presença na região. Mas voltando ali, só para complementar a questão da produtividade, que você falou nos serviços, a indústria também passa por essa questão da produtividade. Nós temos hoje um projeto importante que a federação vem capitaneando, que se chama o Movimento da Indústria pela Educação, que justamente visa atacar um ponto, hoje, muito problemático que nós temos, que é do nível de escolaridade do trabalhador e que reflete na sua produtividade. Então, hoje nós temos o nosso índice de produtividade comparado a alguns países, ele é pífio. Se nós compararmos com a produtividade americana, é quatro vezes mais. O argentino produz mais do que o dobro do que o trabalhador brasileiro. São questões que também acabam atrapalhando um desenvolvimento maior da indústria. Esse é um dos pontos. Se nós formarmos todos os outros, que nós, já é um debate até já surrado sobre o custo do Brasil, o quanto isso impacta nas nossas indústrias e, muitas vezes, retrai aquilo que eu disse no início também, novos investimentos, retrai a capacidade do industrial de confiar que ele pode executar esses investimentos e continuar ampliando o parque industrial estadual e nacional. Mas, nesse caso, você falou que há um esforço deliberado da Fiesc, o que é uma coisa extremamente louvável, mas há uma coisa que está vindo na contramão aí, que é a redução dos cursos de treinamento profissional e treinamento técnico. Por exemplo, o Pronatec está recebendo, digamos assim, uma carga negativa, uma destruição de verbas e de planos e de ideias. Aproximadamente dois terços das vagas vão ser reduzidas do Pronatec, que é, salvo a melhor opinião, um dos melhores programas de educação técnica. Mas, esse ano, o Pronatec está sendo reduzido em dois terços, praticamente. Isso não conflita com o objetivo da Fiesc, que é estreitamente ligada ao Senai, por exemplo? Conflita, não conflita? Na verdade, são coisas um pouco diferentes, só para deixar claro. Acho que o Pronatec é muito louvável a sua iniciativa, inclusive o Senai foi parceiro e é parceiro no oferecimento desses cursos do Pronatec, mas também deixar claro aqui que a questão hoje econômica que vive o país é que fez com que o governo executasse alguns cortes, inclusive no Pronatec, como você acabou de dizer. Mas, isso não é o governo que faz esses treinamentos. Ele repassa isso a algumas instituições e uma delas era o Senai. Então, os cursos de Pronatec que são oferecidos pelo Senai são via governo federal. Então, é importante deixar claro, esse é um ponto. Aquilo que o Senai sempre fez, oferecendo os seus cursos técnicos e profissionalizantes, nós vamos continuar oferecendo. Se houver os cortes que se falam em relação à transferência do subsídio ao Sistema S, aí sim poderão haver cortes nos cursos oferecidos pelo Senai, porque por uma questão de contingência nós teremos que adequar uma nova realidade financeira. Então, isso é um outro ponto. Mas o treinamento profissionalizante e técnico, que é uma das bandeiras do movimento, o nosso esforço hoje é para que nós atingirmos 100% dos trabalhadores da indústria, pelo mínimo com a sua escolarização básica completa e ainda com um curso profissionalizante na área onde ele atua. É uma meta audaciosa? É uma meta audaciosa. Mas se nós não pensarmos que é pela educação que nós construiremos um novo, um novo perfil de desenvolvimento para o Estado e para o país, nós dificilmente sairemos da situação que o país hoje se encontra. Mas essa educação que você menciona, ela está sendo, digamos assim, financiada pela Fiesc ou ela é financiada pelo governo federal? De modo geral, a Fiesc mantém cursos, digamos, ou subsidia cursos? Sim, nós temos vários cursos hoje. Sempre houveram cursos no Senai, inclusive se pegarmos também no SESI, que é o ensino fundamental, são cursos gratuitos para o trabalhador da indústria. E tem vários cursos no Senai também que são oferecidos de forma gratuita, independente do Pronatec. E, obviamente, existem cursos que são cobrados porque você tem todo um custo para se manter toda essa estrutura, que só com o subsídio que nós recebemos não é o suficiente para mantermos uma gratuidade, por exemplo, imaginada de 100%. Isso é impossível. Então, o que o Senai vem fazendo, se continua da mesma forma, e pretendemos e torcemos para que essa ideia da redução do repasse não caminhe, para que a gente continue fazendo esse trabalho belíssimo que nós viemos fazendo. E a questão do Pronatec, mais uma vez, deixar claro, que o governo federal repassa, então, os recursos a essas instituições. Inclusive, o que a gente escuta é que, em alguns casos, hoje, há recursos atrasados desses valores para algumas instituições. que é um trago, inclusive, até da própria subsistência dessas instituições. Eu gostaria de comentar, e você me desculpe, talvez eu seja um pouquinho irônico, eu participei de uma discussão uns tempos atrás, e alguém me falava, com muita veemência, que nós, especialmente aqui em Santa Catarina, nós já temos todos os cursos, nós temos toda a estrutura pedagógica pronta, e estamos aumentando a oferta, etc, etc, etc. Bom, se é assim, foi o que eu perguntei, talvez um pouco agressivamente, foi, por que a produtividade do trabalhador continua caindo? Então, existe uma incongruência, uma coisa bastante, digamos assim, discutível, o que que está acontecendo? É a crise que está fazendo isso, ou o quê? Porque o treinamento, sendo feito, e eu sempre elogio alguns dos programas, e eu sempre elogio, por exemplo, o Pronatec, e você tem razão, várias instituições oferecem o Pronatec, e eu elogio o Pronatec como um programa exemplar, mas ele está sendo reduzido agora. Então, a questão de oferecemos toda a estrutura, etc, e tal, e todos os cursos, e assim por diante, e termos boas intenções e tal, aparentemente, não está funcionando, porque a produtividade do trabalhador continua caindo. Inclusive, eu vi, em tom de brincadeira, que em algumas regiões localizadas de Santa Catarina, a produtividade cai mais aceleradamente do que em outras regiões. O que a gente podia pensar, então, e como é que está a serra, né, Israel? A serra, provavelmente, a produtividade média aqui do trabalhador está caindo mais ainda. Então, o que que você me diria, Israel? Nós oferecemos os programas todos, e eu acho que a atitude da Fiesc é exemplar, assim como o Senai, mas a produtividade continua caindo. Então, o que que acontece aí? Como que a gente pode entender isso? Mais educação, mais treinamento, treinamento de primeira qualidade, e a produtividade cai. Talvez seja um fenômeno de curto prazo, quem sabe? Vejo, eu tenho uma visão, concordo com o que você colocou, a produtividade, infelizmente, vem caindo. Mas é justamente identificando essas dificuldades que esse movimento que nós estamos capitaneando, e queremos que ele se torne um movimento do Estado, e não sim da Federação, queremos trazer o comércio, os transportes, a agricultura, e que se torne um movimento do Estado pela educação. Hoje, 53% dos trabalhadores da indústria tem uma formação condizente com a sua função. Ou seja, então, praticamente a metade dos trabalhadores hoje tem algum déficit, seja no seu nível de escolaridade, muitas vezes até a níveis tão baixos, que são analfabetos, infelizmente. Exatamente. Então, e além disso, há uma defasagem nos seus cursos técnicos para a execução daquela função. Eu vejo que, se nós atacarmos desta forma, tentamos acabar com essas dificuldades que nós percebemos, da escolaridade do trabalhador e também da sua qualificação, esses índices de produtividade, com certeza, eles iriam mudar. Porque há um estudo que identifica que pelo menos um terço da produtividade do trabalhador, ele é influenciado pela educação que ele recebeu. Certo. E muitas vezes também a gente precisa tirar um pouquinho da nossa visão, a ideia da educação apenas como aquela instrução que nós recebemos. porque a educação vai um pouco além. Então, nós estamos falando de outras formações que o indivíduo deve ter para ele se tornar também uma pessoa com uma educação diferenciada. O que nós podemos falar sobre isso? A questão, por exemplo, nós estamos lançando agora o SESI Ciências. A ciência, nós temos analfabetos científicos, vamos dizer assim, em torno de 67%. Ou seja, que não aprenderam nada daquilo que foi ensinado sobre ciências. Então, é um índice muito grande. E isso, ciências, está diretamente ligado às funções exercidas dentro de uma indústria. Principalmente aquelas ligadas à inovação. Você não concorda comigo? Claro, de alta tecnologia. Então, hoje nós estamos com esse projeto de SESI Ciências justamente para sair um pouco daquela questão que está apenas nas apostilas e nos livros e ampliando essa vivência do aluno, do estudante, para uma coisa mais lúdica do que é a ciência. Isso vai acontecer com a matemática, que também na nossa visão é importantíssima nessa formação. E é você sair daquela questão meramente do que se encontra nas apostilas e no currículo normal. É você expandir um pouco isso. Há uma dificuldade, muitas vezes, das pessoas e dos alunos e dos próprios trabalhadores, dessa formação educacional deles, de terem essa capacidade de cooperação, a capacidade de trabalhar em grupo. Tudo isso também faz diferença. Então, a educação que nós estamos falando não é apenas aquela de você ter, de completar os seus estudos conforme a cartilha manda, mas você expandir isso tudo. E é por isso que nós temos nesse projeto vários parceiros que nos ajudam a pensar a educação, saindo um pouquinho daqueles moldes que nós temos muito formado na nossa cabeça, que conclui aquilo que está, muitas vezes, despejado ali como um conteúdo, e você esquece que nós precisamos ampliar esse conceito de educação. Até eu complementaria o que você acabou de dizer, que em algumas, eu não sei se na média das faculdades, ou em muitas faculdades, existem um índice de analfabetismo funcional, que alguns falam em 20%, o que eu acho um percentual escandaloso, mas talvez esteja próximo da verdade, e que significa o seguinte, muitos estudantes de universidade não conseguem ler, não conseguem se expressar, e se tiver que escrever alguma coisa, o resultado é desastroso. Então, essas pessoas, na verdade, o ensino não funciona. Por mais que essas pessoas estejam lá, e até passe de ano e sejam aprovados nas disciplinas, etc., essas pessoas são improdutivas. Essa questão do analfabetismo funcional, talvez reflita na indústria, e você falou 53%, já estão bem treinados, é isso que você falou, né? Mas temos a outra parte, que é muito grande, e que se ressente de um problema a outro, que a gente discute, e a gente tem uma sensação de impotência para resolver esse problema, que é o amadorismo. E muitas profissões, especialmente as profissões mais informais, o amadorismo é uma praga, é uma praga. Todos nós conhecemos eletricistas, encanadores e pintores, que na verdade não poderiam usar esse título profissional, porque eles são amadores, eles fazem maus serviços. Então, para fazer uma comparação, digamos, o que a BMW fez para contratar a Israel? Eles contrataram, provavelmente, operários bem qualificados. E fizeram um programa, inclusive o Senai é parceiro, de treinamento dos trabalhadores. Mas o que você está dizendo, só que me permite um parênteses, é que um dos objetivos do nosso movimento é justamente esse, é uma educação de qualidade, eu acho que é isso que você está querendo dizer, como é que se explica esse jovem chegar até a universidade e de cada dez, dois não saber ler. Exatamente. É um absurdo. É um absurdo. Então, é isso que a gente quer entrar também, é que a educação que nós estamos hoje proporcionando às nossas crianças e aos nossos jovens. Então, é envolver todos os que participam da sociedade, inclusive nós temos uma Câmara Regional discutindo aqui os nossos problemas regionais, e são todos ligados à área da educação, são todos voluntários que entenderam o que é essa iniciativa e estão nos ajudando a pensar formas de nós, então, a trabalharmos essa questão da educação para que a gente possa proporcionar não só uma educação de qualidade, mas reduzir aqueles índices que ainda são muito altos, por exemplo, na nossa região, em todo o Estado, de evasão escolar. Nos últimos anos do ensino fundamental e o ensino médio, nós estamos muito próximos de 50%. Existe. Do jovem que vai parar de estudar e que lá na frente vai entrar nesse círculo vicioso que a gente está aqui colocando. Você compararia a evasão escolar, digamos, da escola, da faculdade, com a evasão escolar desses cursos técnicos? Seria a mesma evasão? Ou é mais ou é menor? Não, os cursos técnicos nós não temos. Não tem evasão? Não, é muito difícil. Essa é uma coisa muito boa, eu acho, né? O que nós, pelo menos nós oferecemos, a nossa evasão, ela é muito baixa. Não tem nem comparação, né? Mas o que reflete, pelo menos, algo positivo, né? Claro. Então, sem dúvida. Uma outra coisa interessante, Israel, que eu gostaria de ver com você rapidamente. A nossa taxa de desemprego aqui em Santa Catarina é uma taxa escandalosamente boa. Se você comparar com a taxa de desemprego do Brasil, que é 8,6 e crescendo, porque nós não sabemos aonde vai parar, a taxa de Santa Catarina é 3,9%, o que é praticamente o que os economistas falam de pleno emprego. Uma taxa tão baixa que significa que 3,9% são as pessoas que ou não estão trabalhando por qualquer razão, ou estão procurando emprego, ou estão se mudando e assim por diante. 3,9% é um percentual espetacularmente, espetacularmente, escandalosamente diferente do país. Aqui você atribui, mesmo com a queda do PIB do Estado, mesmo com a queda da produção da indústria do Estado, aqui você atribui essa taxa de desemprego catarinense tão surpreendente, Israel. É, isso, nós até discutimos isso até na nossa última reunião da federação, e o balanço realmente de empregos ele já está negativo, nós vimos até o mês de julho ainda com um saldo positivo, algo impensável no país, mas a partir do segundo semestre já refletiu negativamente, então a nossa taxa era menor ainda, ela era em torno de 3%, e hoje está em 3,9% como você bem colocou. e realmente é uma taxa de pleno emprego, mas o que a gente identifica é que em algumas regiões há um sentimento de dificuldades maiores, então se nós pegarmos por exemplo a região de Joinville, Jaraguá, onde algumas empresas em algumas indústrias demitiram mais de 2 mil pessoas, então talvez localizado nós temos alguns problemas maiores, mas no todo ainda por essa forma de fazer esse índice, ainda no ano o nosso saldo ainda não é tão ruim como é o do país. Um pouco se explica pela diversidade da indústria, como a gente já vinha falando no início, e nós estamos hoje preocupados cada vez mais com isso, nós hoje a federação vem, nós temos condições de identificar os investimentos que as indústrias mundiais irão fazer em todos os países inclusive o Brasil de prospecção desses investimentos e a federação está atenta a isso justamente para identificar aqueles setores que nós não temos ainda tão fortes e tão presentes na economia e na indústria do estado para tentar quem sabe fazer um esforço de atraí-los para o nosso estado. Então é uma iniciativa também louvável nesse ponto. Bom, nós, o tempo sempre corre rapidamente e eu gostaria muito de agradecer novamente a presença do Israel Marcon que é vice-presidente da FIESC, da Federação das Indústrias de Santa Catarina para a gente discutir um assunto tão quente, tão candente como é a questão industrial no Brasil e em Santa Catarina. Israel, as suas palavras finais, por favor. Eu agradeço mais uma vez o convite, realmente o tempo passou rápido, nós gostaríamos de mais uma hora de todos os temas que a gente gostaria de tratar. Mas é dizer que a indústria na nossa região ela ainda é muito presente, ela é muito forte e nós acreditamos que isso é um diferencial também porque a serra em relação a outras regiões não tem sofrido tantas dificuldades até o momento. felizmente o cenário daqui para diante ele não é dos mais otimistas mas nós acreditamos que com o trabalho e com a dedicação dos industriais a gente consiga também passar por esse momento que não deixa de ser também um momento de identificarmos oportunidades e deixar a satisfação nossa de participar colocarmos à disposição a nossa vice-presidência da região bem como dos nossos sindicatos da nossa casa da associação dos sindicatos das nossas casas SESI, SENAI e UEL como também parceiras aqui não só da enfim sua como formador de opinião aqui da nossa região e professor e sempre nos auxiliando no que nós sempre pleiteamos junto a você. Israel mais uma vez obrigado realmente foi uma conversa muito produtiva se bem que levemente sombria por causa desses dados todos da economia brasileira muito obrigado eu também agradeço os nossos internautas e convido a todos para a nossa próxima oportunidade aqui mesmo tchau